Enquanto os outros falam, falam e falam o que vão fazer, o Zé e o Paulo já fazem. Começa agora o programa do prefeito que é um fazedor de obras. Quero ser prefeito de Rondonópolis para valorizar o servidor público. É o servidor quem faz as obras, quem ensina nossas crianças, quem cuida da nossa saúde e é quem limpa nossas ruas. São servidores concursados, comissionados ou terceirizados. Como prefeito, eu serei o servidor número um do município, para juntos fazermos mais e melhor por Rondonópolis. Paulo José 40. Garantia de resultado. Aqui tem trabalho do Zé e do Paulo José. Aqui também tem trabalho do Zé e do Paulo José. No Fred Castro tem trabalho do Zé e do Paulo José. O prefeito Zé do Pátio, com o apoio e os projetos do Paulo José, espalhou novas áreas de lazer pela cidade, com quadras e espaços de atividades físicas, além de novos espaços de convivência para as pessoas. Agora, chegou a hora de ir além e ampliar ainda mais o apoio às práticas esportivas. Esporte é vida, é saúde e é inclusão. Por isso, eu vou fazer um centro esportivo paralímpico em Rondonópolis. É meu compromisso. Olha o que o Paulo José vai fazer. Um centro esportivo paralímpico para a gente. Novinho. Este é o meu prefeito. Conheça mais compromissos de Paulo José para o esporte. Apoiar os eventos esportivos indígenas. Manter e ampliar o Bolsa Atleta. Construir dois ginásios completos. Instituir as Olimpíadas da Terceira Idade. Promover o Campeonato de Futebol Amador Municipal. Eu acho, assim, de uma extrema importância a esses projetos que estão dando. São menos crianças nas ruas. Muito bacana mesmo ele pensar em nossos jovens, em nossas crianças, em poder estar investindo em nossas crianças. Não pode parar. Não deve parar, né? Não deve parar. O projeto, ele tem sido muito importante, né? A gente está tentando evitar para eles não ir para o caminho errado, né? Eu olho para o meu filho e eu tenho o maior orgulho. Vejo, assim, que ele vai seguir um caminho bom. Chegou a grande virada do povo nas pesquisas. Paulo José atingiu 29,3% da preferência dos eleitores na pesquisa da Percente, divulgada nesta segunda-feira, e assumiu a liderança empatado tecnicamente em primeiro lugar. Paulo José cresceu 12,8 pontos desde o dia 5 de setembro, quando foi publicada a pesquisa da Paraná Pesquisas. É a vitória de quem tem serviço prestado por Rondonópolis. Vem com a gente para a Onda 40, você também!